Oh-oh-oh Eu vivo triste e tão sozinho Já nem sei o que fazer Oh meu Deus, eu te imploro Me ajude a esquecer Esta dor dentro do peito Que aos poucos me corrói A saudade que eu sinto Que aos poucos me destrói Eu só queria entender Por que que tudo tem que ser assim O nosso amor que era tão lindo E que aos poucos vou chegando ao fim Estou aqui procurando encontrar Um bom motivo pra deixar de em ti pensar Porque em todos os lugares que estou Eu estou sempre relembrando o nosso amor Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Estou aqui procurando encontrar Um bom motivo pra deixar de em ti pensar Porque em todos os lugares que estou Eu estou sempre relembrando o nosso amor O nosso amor Oh... 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 Yeah...